Música Sou budiano de sete instrumentos Faço de tudo um pouco Pesca, cuida de quiosque e faz rede? Faço rede, trabalho de pedreiro, servente E fazer rede, você faz há quanto tempo? Desde os 14 anos de idade Dona Maria estava falando que a tua mãe disse que quando eu era criança que você gostava de fazer a rede, né? Gostei Isso aqui é bom Extrair a mente É mais uma terapia, né? Mais uma terapia Como é que era a vida de vocês aqui quando tu era criança? Muito boa Infância muito boa O Budi é uma tranquilidade só Agora tá um... Tá cada vez pior Agora e qual era a diversão de vocês? Qual era a atividade? Acordava de manhã e ia fazer o que? Jogar bola Jogar bola Brincar de bola de budi Solta pipa O que era o colégio? Era direto Brincar direto Surfar Isso que eu ia perguntar E o Mar? Como era a relação de vocês com o Mar? Surfar Boa, né, Raul? Você era considerado um grande surpresa Isso aí Abandonou o soro? Agora é só só pra brincar mesmo Só pra brincar, Raul Fala aí 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 Quanto tempo tu levou pra fazer tudo isso? Eu vou levar 3 dias pra acabar ela Sem pressa Tem que ficar boa, né? Claro Toda rede que você pesca é feita por você? Como? Não entendi Todas as redes que você usa pra pescar são feitas por você? Todas as redes que você usa pra pescar são feitas por você? Todas as redes Tem que ser por você mesmo, né? Claro Mas essa tu tá fazendo pro amigo, né? Tô fazendo pro Marcelo Aí ele vai ver o que é uma rede de pesqueira É a primeira vez que você faz rede pra ele? A segunda Ele não sabe fazer Nem pescar ele sabe direito Piorou fazer rede Piorou fazer rede Mil reais Barato Caramba É É É difícil pescador fazer rede Já entrevistei vários O pessoal só faz reparo Fazer meus ninguém faz Ele não sabe? Ele não sabe Isso daqui não é pra qualquer um não Quanto pescador Quantos pescadores aqui em busca fazem a rede? Dois Acho que só uns dois ou três só Pescador que sabe fazer rede E você aprendeu como? Aprendi com meu pai e meu avô É Teu pai ainda faz rede? Agora não O pai se aposentou Daqui uns dez anos eu também vou me aposentar Eu tinha que trabalhar Hã? É, você que sabe Você que sabe o que que deve fazer Deus quiser A vida é assim